Galera, boa tarde. Hoje a gente vai corrigir a nossa provinha do dia 6 de abril de 2017 de processo civil, dois recursos, ok? Bem, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão é um caso concreto, é um pouco diferente do estilo de prova que vocês estão acostumados, mas é o estilo de prova que é o ABCOP. Então vamos prestar muita atenção no problema. Então, Joaquim do Mal, dirigindo o embriagado no Gama, colidiu com as casas de Maria das Flores e José do Pão, causando diversos danos às casas. No momento do incidente, somente Maria das Flores estava presente e rapidamente desceu para ver o ocorrido, onde constatou quem causou o dano. Maria foi ao fórum do Gama e apresentou junto com seu advogado uma ação ordinária de reparação de danos, combinada com a indenização, combinada com o lucro cessante, posto que a sua casa também era seu ambiente de trabalho, em desfavor de Joaquim do Mal. Prestem atenção que para resolver isso a gente tem que separar as situações. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Maria sabia que seu amigo e vizinho José do Pão estava em viagem e quando passou no fórum de Santa Maria, lembrou que a mãe deste morava por lá. Assim, informou a sua matriarca e essa foi ao fórum de Santa Maria e ofereceu a ação nos mesmos termos em que Maria propôs, no juízo do Gama. Ocorre que o juiz que apreciou a causa de Maria era muito amigo de Joaquim. Em uma semana julgou em procedentes pedidos de reparação e indenização. Já no fórum de Santa Maria, o juiz julgou ali de antecipadamente, condenando Joaquim na integralidade dos pedidos. Agora você, na condição de advogado de Maria no fórum do Gama e Joaquim no fórum de Santa Maria, explique. No caso concreto, ocorreu coisa julgada? Se sim, quais naturezas? Justifique. Houve algum defeito na sentença e ou vícios no processo? Se sim, quais? E se houver, qual seria o meio de impugnação cabível? Qual a competência? Qual parte seria legítima para tal ato? Explique. Leve em consideração que houve um trânsito em julgado da ação. Turminha, é uma questão que vai envolver teoria geral do processo, processo V1 e o início de processo V2. Vamos lá. Nós temos duas situações distintas. Eu tenho uma ação referente a Maria e uma ação referente a José. A primeira problemática aqui vai ser o quê? Maria era legítima para a população. Ok. O local no qual ela ofereceu a ação era correto? Não foi do incidente? Que era o Gama? Ok. Eu falei que o domicílio do cara era no Gama ou não? Não. Eu só dei uma localidade. Eu coloquei só o Gama que foi onde ocorreu o fato. Beleza? Bem, agora José tem uma situação à parte. Primeiro, a mãe de José era legítima para propor essa ação? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma problemática em frente à legitimidade. Em seguida, a competência, a competência Santa Maria, ela era possível nessa questão? Não. Não poderia ser invocado Santa Maria, até porque em nenhum momento foi dito nada sobre Santa Maria. Então, eu tenho aqui, a priori, ok, a ação Maria era legítima, tinha interesse de agir e possibilidade de medir o pedido. No caso de José, a mãe dele não tinha legitimidade e o fórum era competente. Referente aos pedidos, a ele não cabia pedido de lucro cessante, só cabia pedido de lucro cessante no caso de Maria, porque ela tinha aquele ambiente como trabalho. Então, aquele pedido poderia ser proposto. Pois bem, agora isso é uma parte preliminar. Em sequência, a gente tem uma questão que é mais gravosa, que é o quê? Como que foi dado o trânsito? Como é que foi essa sentença? No caso da Maria do Trânsito, eu tenho apreciação somente de dois pedidos. Dois pedidos. Então, eu tenho que lembrar que quando o juiz deixa de apreciar os pedidos, essa sentença possui um vício. Ela é chamada de citra ou infrapetita, ok? Só que eu tenho outra situação também. No caso, o juiz era amigo íntimo do requerido. E aí, deveria ter sido declarado que há suspeição. Bem, a questão vai mais a fundo ainda. Ela pergunta para ti referente à coisa julgada. Pois bem, nós temos a coisa julgada formal, que é aquela denominada preclusão máxima, quando não há mais possibilidade de agir dentro do processo. Nesse caso, quando se tem o trânsito em julgado, eu já tive todas as possibilidades de manifestação e eu não posso mais me manifestar dentro do processo. Então, ocorreu essa preclusão máxima. Coisa julgada formal. Agora, no que concerne a coisa julgada material, é o efeito que vai ter fora do processo. É quando há uma apreciação meritória e aquilo ali vai ter um respaldo, uma ação fora do processo. Bem, se somente dois pedidos foram apreciados e um não foi apreciado, eu posso dizer que, bem, operou-se a coisa julgada formal nos três pedidos, porque não foi oposto o embálogo para esclarecer essa questão. E, referente à coisa julgada material, eu só vou ter coisa julgada material nos dois pedidos. Tranquilo? Porque foram os que foram apreciados. Como eu tenho a possibilidade de um juiz nitidamente suspeito, qual seria o meio de impugnação após o trânsito em julgado? Seria uma ação recisória. Essa ação recisória deverá ser processada na segunda instância, no próprio Tribunal de Justiça. Ok? Essa é a primeira situação. Agora, fique de olho na segunda situação. Como nós falamos que a mãe do José entrou com a ação, essa ação não deveria ter sido recebida, porque não tinha legitimidade. Ademais, não era competente aquele juiz para processar. Só que teve uma sentença. Essa sentença, após o trânsito em julgado, ela vai gerar coisa julgada formal e material. E qual é a forma de rescindir isso aí? Bem, ação recisória. Ação recisória por quê? Porque o foro não era competente, era competência absoluta, competência absoluta. A parte era ilegítima. O pedido de lucros cessantes não era cabível, então, eu tenho um erro material. E qual era a distância para apreciar isso aí, essa ação exisória? Também é o Tribunal de Justiça. Ok? Então, era assim que a gente resolvia a primeira questão. É um pouco mais complexa, é uma questão que precisaria de um pouco mais de concentração e teria que dividir as situações jurídicas para interpretar melhor. Ok? Valendo quatro pontos. Prosseguindo. Daí, agora nós temos as questões objetivas. E elas são bem fáceis. Vamos começando lá. Só precisava de um pouquinho de atenção. São elementos essenciais da sentença. Os nomes das partes, o resumo dos fatos, a motivação e o dispositivo. O professor agiu de uma forma aqui bem peculiar. Por quê? O nome das partes e o resumo dos fatos é um relatório. Então, essa questão é verdadeira. Ok? Eu simplesmente destrinchei o que seria o relatório e coloquei aqui na questão. Então, a primeira questão é verdadeira. Entende-se por petição citrapetita, aquele que o juiz apreciou o pedido, o quanto é inferior ao pedido? Bem, turma, não existe petição citrapetita. Seria sentença. E mesmo assim, quando for citra ou intra, é quando ele deixa de apreciar. Tudo bem? Quatro. Existe a possibilidade de coisa julgada em decisão interlocutória? Existe. No caso que for concedido, ampla defesa e contraditória quando tiver uma questão incidental. Vídeo, exemplo da prestação alimentícia e a questão incidental da paternidade. Sim, a ação recisória poderá ser intentada sempre que houver trânsito em julgado. Bem, poderá ser intentada sempre que houver trânsito em julgado? Toma muito cuidado com a palavra sempre que houver trânsito em julgado. Por quê? Eu não tenho só o elemento trânsito em julgado. Eu tenho um rol taxativo de possibilidades da ação recisória. Então, eu preciso descobrir uma corrupção, uma prova nova que eu não podia apresentar na época. Então, não necessariamente é só o trânsito em julgado. Eu preciso de outros elementos. Bem, próximo. No juízo de admissibilidade, haverá sempre uma apreciação meritória? Falso. No juízo de admissibilidade, não necessariamente vai ficar olhando o mérito. Ele vai ver as questões formais. Sete. O princípio da fungibilidade admite que o recurso de nome errado seja apreciado com a natureza diversa, ainda que tal erro seja esdrúxulo? Não. O princípio da fungibilidade não pode ser apreciado quando o erro foi esdrúxulo, somente quando for razoável, tiver dúvidas sobre qual recurso seria cabido. Seguinte. A sentença terminativa é aquela que aprecia a questão diversa do pedido exodial, exarando decisão sem cunho meritório. Verdadeiro. Quer dizer, a ação inicial tem os pedidos referentes à causa de pedido. Quando o juiz faz uma sentença terminativa, é em razão de algum elemento que está carente naquela ação. Então, ela vai ser meramente terminativa, ela não vai fazer coisa julgada material. Bem, nove. O incidente de demandas repetitivas fica restrito à localidade estadual, independente da instância que apreciar o pedido. Falso. A gente sabe que pode ter incidente de demandas repetitivas nas instâncias superiores, bem como se for arruído no órgão colegiado, também pode abarcar, claro, sempre é no órgão colegiado, mas pode sempre abarcar mais de um estado. Ok? Bem, de acordo com o novo CPC, o STJ sempre será competente para homologação de centros estrangeiros, a afineceção em razão da natureza da matéria. Essa questão estaria quase totalmente correta. A questão é, não se trata somente de natureza da matéria, mas também em razão de tratados internacionais, ok? Que eu posso afastar a competência do STJ. 11. Os recursos respeitam o princípio da taxatividade, legalidade e recorribilidade, os quais afirmam que o rol de recursos deve ser taxativo, previsto em lei e que caberá um recurso específico para cada decisão inclinada. Verdadeiro. Em regra, somente se opera a coisa julgada formal em razão de precoção máxima de questão incidental. Falso. A coisa julgada formal não se trata somente de questão incidental. 13. O novo CPC trouxe inovação para a fundamentação das sentenças. Agora, o juiz não poderá fundamentar sua decisão com base em dispositivo genérico e deverá explicar o motivo de não seguir determinada jurisprudência, bastando para o advogado tão somente a transcrição de jurisprudência. Essa questão é falsa, porque o advogado é incumbido a ele a responsabilidade de demonstrar a similitude fática com a jurisprudência que foi relacionada. 14. No que tange às custas processuais, o artigo 1007 do novo CPC trouxe a oportunidade de pagamento complementar das custas, inovou quando permitiu o pagamento de valor em dobro, caso não houvesse sido feito em teu quadro. Perfeito, verdadeiro. 15. Ocorrido o julgamento de mérito, onde ocorreu a coisa julgada material formal no processo, os efeitos dessa sentença atingirão todos os interessados, ainda que a demanda seja julgada improcedente. Não. Eu tenho aquela disposição do second event litis. Lembra que eu tenho possibilidade onde eu tenho litis consórcio. Eu tenho litis consórcio. E o que acontece? Essa ação, ela pode ser extinta, ou pode ser julgada improcedente por ausência de provas. E quando eu tiver essa possibilidade em ação popular, não vai atingir a todos os interessados. Ok? Isso foi uma excepcionalidade que eu trouxe em sala. 16. Pergunta tranquila. A tríplice da segurança jurídica expressamente prevista no novo CTC não construindo fundamento na Carta Magna, mas sim em lei federal, tal como o Código Civil e o Código de Processo Civil. Está errado. A tríplice da segurança jurídica está prevista na própria Constituição, ativo 5º. Ok? Então, bem, turno, essa ficou a reação da prova de hoje. Espero que todos tenham saído bem. Ok? No mais, continue estudando. Boas provas. Boas provas. Boas provas. Boas provas. Boas provas. Boas provas. Boas provas.